Estrutura, ele sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Colhe todas as suas lágrimas e mandou aqui falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o seu lugar, quem mandou nadar a rede Que é o seu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para uma aula, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou você parar Você parar Volte para uma aula, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Meu filho, eu vou te honrar Só porque estás comigo, eu posso clamar Eu acredito, eu não vou não pragar Só porque estás comigo, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Amém, então tá bom Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece Quem é esse que ordena e milagres acontecem Eu quero Deus Ele me ajudou Eu quero Deus Ele me ajudou Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é me obedecer Eu quero te honrar Eu quero te honrar Uau! Eu quero te honrar Eu quero te honrar É expulsivo É o meu coração Dentro dos meus Eu me espanto, me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo quer me parar Então me tira o medo Não esperava essa parte Me faz dizer, pois é isso, vai meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Suva forte é você É tudo sobre você, Paulo Neto Se vocês gostaram, deixe seu comentário aí Deixe seu like, é muito importante Cara, como sempre, cantando muito Sempre tem uma surpresa no vídeo dele, né? Fiquei aguardando Será que tem uma surpresa aí, gente? Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde eu estiver No vale ou no monte Te adorarei A ti eu canto glória Aleluia 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 Senhor Senhor Preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder em Teus braços, ó Pai Toda a minha alma deseja a Ti Junto com os anjos, cantarei Tu é santo, exaltador, aleluia Aleluia, 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 aleluia Canta muito Aleluia, aleluia Valeu, 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 Gabriel Henrique, aleluia Seu pai no violão aí, tocando muito também Deu pra ver, gente, tá no sangue Gente, então é isso, esse é mais um vídeo aqui no canal WG Gospel Se vocês gostaram, claro que gostou Deixe seu like, comente aí embaixo E vamos compartilhar rumo a 10 mil inscritos Em nome de Jesus Deus abençoe grandemente e até a próxima Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!